Meus caros, Marcos Alves mandou para a gente, com o Centrão dentro do governo, ele pode ser minado agora com o respaldo dos Estados Unidos? Pergunta ele. O que você acha, Reis? Sem dúvida, sem dúvida. Ele já vem sendo instrumentalizado pela extrema-direita do Centrão inteiro, tanto que o Lula, para conseguir aprovar qualquer coisa, ele tem que ceder muito para poder aprovar. E assim, só de se aventar o Lira se tornar ministro do governo, coisa que eu acho que agora não vai acontecer depois da eleição do Trump, uma opinião minha, mas sim, eu acho que agora a extrema-direita e a direita vão botar as garrinhas de fora. Vai ficar mais difícil para o Lula negociar, vai ficar mais difícil para o Lula negociar com as forças armadas também e com outras instituições, como a gente falou no início do programa. O judiciário. O judiciário é extremamente conservador. O judiciário é muito próximo do bolsonarismo. E vamos falar de STF? Nossos ministros ali são liberais. O Alexandre de Moraes não é um progressista, é um homem... Conservadores. 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 O Alexandre de Moraes é super corajoso, o que ele fez foi, entrou para a história, foi fenomenal, porque ele literalmente salvou, teve muita coragem e foi muito certo o que ele fez. Agora, se a gente voltar lá atrás e pegar esse mesmo Supremo durante o Mensalão, durante a Lava Jato, dá para confiar nessa instituição? Eu acho que não. Então, assim, o Centrão e as outras instituições tendem, sim, agora, a responder mais às demandas da direita, porque a esquerda, ou melhor, o governo social-democrata do PT, vai ficar cada vez mais fragilizado. Essa é a minha opinião nesse momento. Muito bem. Renato Fachini mandou para a gente. Boa tarde a todos. Futuro incerto. Só temos Lula. A esquerda que, às vezes, ataca mais a direita, às vezes, de forma tão baixa quanto deveria rever a sua postura. Giovanni Mora mandou aqui. O governo tem que baixar o custo da comida para ganhar em 26, paralelamente. Aumento real do salário mínimo e taxa baixa de desemprego podem não ser percebidos se o custo de vida estiver alto em 2026. Você concorda, discorda? Isso aí é fundamental. A Kamala Harris teve que lidar e se justificar diante de uma economia que está vivendo sob inflação, uma população vivendo sob inflação, e uma economia que não decolou. Então, mais uma vez, volta àquela questão ali, né? Economia estúpida na formulação do James Carvey, o ex-conselheiro do Bill Clinton. Isso faz diferença, é claro que faz diferença. E o Trump prometia uma alternativa que a Kamala não soube propor. o aviso está dado, tá? Ela pensou há alguns meses em fazer, baixar os preços por decreto, uma coisa que teve uma resistência enorme nos Estados Unidos, mas o fato é que, sim, os democratas ou o governo Biden e Kamala não souberam lidar com essa questão aí o preço da comida que chegava na mesa do americano médio, tá? O Trump ganhou, repito aqui, com voto de bilhões de latinos, de pobres, de pretos, de minorias, em tese defendidas pelos democratas, mas que viram que ele, por incrível que pareça, oferecia uma alternativa melhor para a vida dessas pessoas do que a Kamala Harris e o governo democrata, que tinha pleno emprego, uma taxa de desocupação, uma coisa muito parecida com o que a gente vive hoje, o PIB, né? A Faria Lima, tudo legal. Só que o preço do arroz, a carne mais cara, e a gasolina também. Se o Lula não prestar atenção nisso, se esse pacote do Haddad não trouxer boas notícias com relação a isso também, se o ministro da Fazenda Haddad não trabalhar para a população mais pobre, teremos um problema aqui. É muito bem apontado o que disse o nosso amigo. A Faria Lima, tudo legal. Tchau.